Epa, António, eu acho que não vai dar. Decidamente este carro não é para surfistas. Tiras a tua prancha, por favor. Então vá, olha. Um abraço. Obrigado. Para a próxima eu trago um carro maior. Tchau. Se é um facto que o 911 ETS não é o ideal para transportar pranchas de surf, não deixa de ser verdade que é um modelo com alguns motivos de interesse. O 911 ETS tem como base o Carrera S, que me recorre às vias mais largas e aos guardalamas mais volumosos do Carrera 4. As suspensões são mais baixas e duras e isso nota-se no conforto, sobretudo porque os pneus também são mais largos e de perfil mais baixo, o que faz maravilhas em condução desportiva, mas não a circular em piso e em mediano estado de conservação. A posição de condução é perfeita. O volante está no sítio, os pedais também, e o espaço é ótimo. Porém, nem todos os lugares do 911 se podem gavar desta característica. O 911 é um carro curto, com um motor de colocar atrás, o que atira a mala de capacidade muito reduzida lá bem para a frente. E se é verdade que oferece 4 lugares, apenas os da frente são normais, pois quem se assenta atrás é bom que tenha um fisioterapeuta bem à mão. E se não acredita, imagine-se nesta posição durante uma viagem de meia hora. Vai ver como fica com as costas. Contudo, pode sempre optar entre esta postura, que é confortavelmente inclinado para a frente, ou então, esta outra, em que vai relaxado, encostado atrás. A Porsche alterou a gestão do motor em relação ao que equipa o Carrera S para que trabalhasse um regime 800 rotações mais elevado, o que, com a ajuda de outras pequenas melhorias, lhes permitiu elevar a potência dos 6 cilindros ao posto com 3,8 litros, de 385 para 408 cv. A Porsche anuncia um ganho de 23 cv, mas, francamente, aqui ao volante, são difíceis de notar. E é natural que assim seja, pois o GTS bate o Carrera S por apenas 4 kmh, passando de 302 para 306 kmh de velocidade máxima. Em matéria de aceleração, o ganho é ainda mais diminuto, limitando-se a um décimo, alcançando agora os 100 e apenas 4,6 segundos. Apesar de ter as vias largas do Carrera 4, o GTS possui apenas tração atrás, mas nos dias que corra, com os modernos e irreguláveis sistemas de controle de tração, isto está longe de ser um problema. Disponível de série com caixa manual de 6 velocidades, é com a opcional PDK de dupla embreagem e 7 velocidades que o GTS revela todo o seu potencial, sobretudo se equipado com o sistema lounge control. O PASME permite regular a sensibilidade das ajudas à condução, a dureza da suspensão e a rapidez da caixa. À semença dos restantes 911, este GTS é agradável de utilizar no dia-a-dia e muito rápido em condução desportiva. Mas com o vento é cuidado quando desligar a eletrónica, pois este Porsche tem a fama e o proveito de por vezes se puder virar ao dono. Vender 23 cv por 6.500 euros não nos parece provavelmente um negócio da China. Contudo, o GTS oferece mais. É mais baixo e largo, logo é mais desportivo, tem mais equipamento e pode perfeitamente ser um dos últimos modelos de 911 desta geração.